Fala aí campeões, tudo bem? Gravei um short, né? Há poucos dias gravei um short para atender o nosso amigo Mas só que no short ficou muito resumido Essa resposta aí nós vamos conversar um pouco sobre essa resposta Ele está perguntando sobre o inversor Metaltex IF20 O nosso amigo Bismarck O nome dele é Bismarck Bismarck Não sei se o nome dele eu vou escrever certo Um dos inscritos do nosso canal Beleza? Chegou agora? Descobriu o canal aí? Alguém te indicou? Estava pesquisando, achou o canal do negão aqui? Então, meu nome é Marcos Roberto Rosa Eu sou eletrotécnico, profissional há mais de 30 anos E há um bom tempo venho ajudando colegas a entrar no mercado de trabalho na profissão da elétrica Treino jovens, aqui na cidade já treinei vários profissionais que já estão atuando Outros estão embarcados até na Petrobras Outros já tem a sua própria oficina Entendeu? O seu próprio negócio Enfim, quero parabenizar porque eu contribuí com a minha parte E eles se esforçaram Uma coisa é a sombra dos dois Eu ajudo Mas a pessoa que está sendo ajudada precisa se esforçar também Porque se não se esforçar Não tem como Não é possível alcançar o que precisa Beleza? Vamos lá? Então, achou aqui o canal? Se inscreve no canal Se inscreve no canal Clique no sininho, nos dá notificações Para que você possa ser notificado Toda vez que nós postarmos um vídeo Porque esse canal é um canal de chão de fábrica E todos os dias temos vídeos aqui Para que você possa, de alguma forma Tirar uma informação que você precisa Para o seu dia a dia No seu trabalho como profissional Da elétrica Outro sim Você pode também Guardar essa videoaula Criar uma playlist com o nome elétrica Guarda na pastinha ali Para você assistir com calma Quando você precisar recorrer a essa videoaula Ela vai estar guardadinha ali Tá? Você pode indicar o canal para um amigo Você pode indicar Como é que fala? Compartilhar nas suas redes sociais No seu Facebook Enfim, no seu WhatsApp Para o grupo de amigos Porque esse canal é para te colocar você para frente Beleza? Outro sim Todas as quinta-feiras nós temos lives Quinta-feira às 20 horas e 27 minutos Tá? Estaremos também com lives agora Fazendo algumas lives na terça-feira Afim de dar atenção aí Às pessoas que estão pedindo Mas é só um período Mas o dia O dia Marcado para nós nos encontrar Fixos É todas as quinta-feiras Às 8 horas e 27 minutos Ali nós falamos Dos nossos perrengues Beleza? Ali esclarecemos dúvidas E tudo mais Vamos seguindo Bora lá Ó Ele falou Marquinho O inversor IF Metaltex 20 Está com a falha O3 Ele descreveu no comentário Falha de sobretensão em velocidade constante Marquinhos O que eu faço para resolver essa falha? Bom No manual do fabricante desse inversor Tem essas duas Essas duas opções que ele deu aqui Duas medidas que você deve tomar Para poder Afim de sanar essa falha E evitar que ela aconteça Uma O nível de tensão Tá? Em alguns casos Eu estou lendo aqui no manual Do 0.9 Por exemplo Inversor de frequência 0.9 Sobre a tensão Ó Tensão de alimentação muito alta Ocasionando uma tensão no link No link de corrente contínua Acima do valor máximo Aí você deve verificar Como que está lá A tensão de alimentação do inversor Tá? Ou Deve verificar também Se está programado corretamente A tensão de alimentação do motor Tá? Outro símbolo Lá no manual da Metaltex Está dizendo Que você deve Instalar um registro Um registro de frenagem Mas Isso aqui é a solução Que o fabricante está te propondo Mas Lá na descrição do manual deles Também Ele está dizendo O fabricante está dizendo Que pode ser Que haja Tá? Peso Tá? Aqui é a solução Esses de preto aqui Que eu coloquei É a solução Esses aqui Que eu estou fazendo para você É Possíveis Situações Que pode estar acontecendo Com o inversor Ele está dizendo Pode ter peso Pode ter peso Tá? A carga que está instalada A carga que está instalada No motor Pode estar acima A carga Ó Carga No eixo Do motor Muito alta Tá? Ou acima Do que ele possa suportar Aí o inversor Ele vai reclamar No manual do inversor CFW09 Tem a mesma coisa Inércia da carga muito alta Ou a rampa de desaceleração muito rápida O que é a inércia da carga? A carga quando ela está parada Tá dizendo aqui Ela Pode provocar uma reação momentânea no inversor E fazer com que ele entre em falha com essa falha Já que você falou que ele está em funcionamento pleno Em velocidade constante Tá dizendo aqui Rampa de desaceleração muito alta Muito rápida Você deve dar uma regulada No tempo De desaceleração dessa carga Que talvez você precisa Em algum momento desacelerar o inversor E ele pode Vir a falhar Ou não sei se você usa controle Ou se você usa potenciômetro Para inversores assim Com peso Você deve usar o potenciômetro multivolta Afim de dar tranco No ajuste da velocidade Regule o tempo Não deixe acelerado o tempo de desaceleração O mínimo que você deve deixar ali É uns 2 a 3 segundos Se for uma máquina muito pesada Deve aumentar um pouco mais Se você estiver acelerando essa carga Você deve ficar atento no tempo de aceleração Porque talvez a carga que está na ponta do eixo do motor Ela parada Ela provoca uma inércia Ou seja Ela provoca uma reação Um esforço maior do inversor Para poder manter ali Poder arrastar Oferecer a tensão normal Com baixa velocidade Ou até atingir a aceleração Isso faz com que Gere essa falha Estou dando uma explicação Em cima do que eu estou lendo Tá Ou Você deve observar também Se O ajuste Da frequência do inversor Está em 60 Hz Ou está na velocidade de 1750 RPM Se ele for 4 polos Se ele for uma bomba d'água Uma motobomba Se a velocidade está certa Se ele está com o parâmetro Reguladinho Certinho Para Para motor de 2 polos Deve observar todos esses fatores Ou Conforme está dizendo No manual do fabricante Deve-se instalar Um inversor de frenagem Para que? Afim de corrigir Essa falha Que está acontecendo aqui Tá Você deve Instalar Um registor de frenagem Porque está dizendo aqui Que é sobretensão E velocidade constante Ele está em velocidade Funcionando Velocidade Para mim constante Que está dizendo É velocidade fixa Ele atingiu lá Os 1750 Se o motor for 4 polos Para mim Ela fica constante É essa Está mantendo A constante da velocidade Em 1750 RPM Mas o inversor Gera uma falha Deve analisar A carga que está no eixo Deve ver Quanto que está a corrente Em funcionamento Analise a corrente Porque ela também Ela também Ela pode te indicar Que tem um sobrepeso Na máquina Qual o motor está puxando Para você fazer Essa correção Beleza? Então Essa é a informação Que eu tenho que passar Se faltar alguma coisa Nós vamos conversando Aí nas nossas lives Ou a gente grava Outro vídeo Para que o colega Possa entender Essa questão Quanto a falha Em inversor de frequência Beleza? Estamos juntos Nos falamos Numa próxima Oportunidade